Mensagem para a aparição do dia 25 de setembro de 2017, recebida no Centro Mariano do Menino Rei, Teresópolis, Rio de Janeiro, Brasil, transmitida por Maria Rosa da Paz, a vidente Irmã Lucia de Jesus. Um caminho para o coração de Deus. Queridos filhos, venham abrir-lhes um caminho para o coração de Deus, porque a consciência de seu Pai Altíssimo aspira neste tempo a chegar a cada coração humano para ser Ele mesmo o princípio de renovação que os desperta e os transforma. Tão grande e tão profundo é o amor do Pai por seus filhos da terra que enquanto a esperança se perde nos corações que veem o crescimento da dor e do caos, o coração de Deus cresce em esperança, cresce em amor, cresce em compaixão por seus filhos. O Criador também aprende com a humanidade e se renova através de seus filhos, desde aqueles que seguem os seus passos até aqueles que o negam, que não o buscam e não o conhecem, porque esses filhos fazem com que um amor superior surja no coração de Deus. O Criador de todas as coisas, aparentemente tão distante e oculto para o coração humano, espera-se revelar à humanidade como em tempos passados e ainda mais profundamente. Isso é assim, meus amados, para que os corações despertem definitivamente para a unidade com o Criador. No tempo dos patriarcas e dos profetas, Deus se manifestava aos seus filhos para conduzi-los a um novo ciclo. A humanidade daquele tempo precisava deixar de ser tão primitiva e confundida pelo pouco amor que havia em seu coração. O Criador começou a construir ali o caminho para o coração humano, porque os homens não conheciam o amor, o respeito verdadeiro, além do que lhes era imposto pela mente humana, e não conheciam a compaixão, que apenas nascia humildemente no coração de muito poucos. Deus falava através de seus aspectos divinos e também através de seus arcanjos. El Shaddai se manifestou aos patriarcas tempos atrás para que eles iniciassem um novo ciclo, um caminho de encontro com o Deus único, que a todos ama, ampara e guia. Hoje, filhos meus, El Shaddai volta a se aproximar e revelar aos corações humanos para que um novo caminho lhes seja mostrado. A humanidade já compreende a existência de um Deus único, perfeito e misericordioso, e agora deve conhecer as suas faces universais, a verdade cósmica e superior que se oculta na eternidade, onde o tempo deste mundo não pode chegar, onde o relógio não marca as horas, e a evolução é que dita o crescimento das criaturas, e não a sua idade. El Shaddai chegou ao mundo para que a humanidade desperte para esse tempo eterno, onde as almas reconhecem o caminho da redenção, e esse caminho se fortalece pelo conhecimento da vida superior, pela vida fraterna e pela transcendência da condição degenerada da humanidade. Hoje lhes digo, filhos, que Deus, neste lugar, se vale da pureza das crianças, do esforço dos jovens, e do amor que nasce no coração dos adultos, que apesar de suas imperfeições e dificuldades, não perdem a esperança de serem diferentes, e expressarem algum dia o que Deus pensou para as suas almas. Enquanto houver esse espírito de esperança, e essa fortaleza que se baseia na unidade, aqui Deus estará, e dia a dia, Ele lhes mostrará os milagres que são possíveis através de sua presença. Trilhem esse caminho ao coração de Deus, com humildade e com paz. Não sintam o abandono do mundo, não se envolvam pelo caos, ou pela escassez de amor do planeta. Sejam uma fonte de doação, de paz e de esperança, porque aquele que se dispõe a dar, sempre receberá de Deus o que necessita. Eu os amo e infinitamente lhes agradeço por cumprirem a sua missão e por abrirem as portas desta casa ao coração de Deus. Sua Mãe Maria, Rosa da Paz.